Moça que vira pata, pata é de pato mesmo? Tem sete filhos também. Se uma pessoa tiver sete filhos, não nasceu... Sete filhas? É, filha. Se não tiver um menino, um homem que nasce nele, aí a Nazely vira pata. Mas faz algum mal? Não, ela só viaja. Elas são bravas, né? Dizem que ela só viaja com um camivete na ponta da asa. E ela, no segundo tempo, nós já vimos o passado também. Quando eu era pequena, eu via ela passar, conversando assim, ria. Ela sempre amusava assim. Mas a gente gritava assim, como que a gente era... Mas a gente se levantava com a gente, né? E eles se levantavam e existia pata, né? Aí quando via passar assim, chamava a gente ali, ele dizia que era pata. E ele não falava a nós, não é conversava com nós que era pata, né? Aí, na final, eles começam a falar que existia isso. Tchau. 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 Tchau.